Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado e venerado, melhor versus pior, hoje versão açaí. Gente, eu amo que assim, ultimamente, tá dando uns dias ensolarados, de verão, 40 graus, propícios pra comer açaí. Hoje, eu decidi fazer esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o dia que está aqui. Olha que beleza de dia, animador! Tá até frio, mas tudo bem, eu vou começar a sair igual, porque eu estou aqui para vocês e com vocês, e é sobre isso. Então vem comigo, bora lá pro aplicativo, pra conhecermos juntos qual é o melhor açaí do aplicativo em 2022, e qual o pior açaí do aplicativo em 2022. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei açaí, vamos ver o que temos aqui. Gente, eu amo açaí, tá? Amo demais. Açaí na tizela. Olha que bonito esse. Eu amo quando o açaí vem super... Eu amo quando o açaí vem super elaborado, sabe? Todo enfeitadinho. Eu adoro. Me dá até mais vontade de comer. Olha! Essa barca de açaí, copo da felicidade de açaí. Meu Deus, que legal! Eu amei. Mas enfim, né? Vamos aqui ordenar por avaliação. Meus amores, é o seguinte. Acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de açaí. Que, neste caso, é 5.0. É o top do top do top do top. É a maior avaliação que existe. Então, realmente, criamos expectativas altas. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação está avaliado em 2.7. É quase a metade da melhor avaliação. Ou seja, criam-se expectativas diferentes, né? Eu vou confessar pra vocês que o outro vídeo de melhor e pior açaí, eu comi o pior açaí da minha vida. Literalmente, eu nunca comi açaí tão ruim que nem eu comi aquela vez. Porém, agora é 2022, os estabelecimentos já mudaram e muito. E a gente vai ver juntinhos se esse pior é tão ruim quanto aquele. Então, meus amores, como vocês já sabem, eu estou aqui para comparar. Então, eu peço exatamente a mesma coisa, tanto no estabelecimento de melhor avaliação, quanto no de pior, para que a gente consiga avaliar exatamente tudo. Valor, a entrega, a embalagem, como veio, o sabor, se veio os ingredientes, se faltou o ingrediente, enfim, tudo, absolutamente tudo. E hoje, eu pedi um açaí com banana, granola e leite ninho em cada um dos estabelecimentos. Então, agora vamos aos valores. Que eu fiquei chocada, por quê? Na melhor avaliação, o açaí de melhor avaliação, custou 27 reais. Me choquem, pois na pior avaliação, o açaí custou 25 reais. Ou seja, melhor e pior, praticamente o mesmo valor. O que me deixa ainda mais ansiosa, né? Para saber o que faz esse açaí ser tão ruim para estar na pior avaliação e o que faz o outro ser tão bom para estar na melhor avaliação. E para a nossa felicidade, os motoboys já estão a caminho. Enquanto a gente aguarda ansiosamente por esses açaís, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso. Tchan, 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 tchan. Eles acabaram de chegar. Aqui temos o açaí da pior avaliação. Eu já notei uma coisa. Eu pedi com banana, veio um morango. E assim, veio duas granolas em cima. E o leite ninho veio separadinho aqui. Mas, gente, eu juro. Tem uma colher de chá aqui dentro. Tem muito pouco. É tipo assim, né? Achei um pouco... Pouco mesmo. E aqui temos o açaí da melhor avaliação. Ele já veio com tudo dentro. Olha ali a bananinha. O leite ninho. Veio com granolinha em cima. E agora só provando, viu, minha gente? Então agora é a hora da verdade. Vamos provar esses açaís. Tem uma diferença grande de tamanho entre eles, né? Tamanho, no caso, altura. Porque esse aqui é mais largo. Eu acho que eles são praticamente iguais. A cor deles é bem diferente. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Esse aqui é muito mais escuro. Esse aqui, ele tá mais lilás mesmo. E ele tá meio derretido. Porém, eu mesma não vou julgar pelas aparências. Porque normalmente eu julgo e depois eu fico quietinha. Porque me engano. Eu já vou botar aqui esse montão de leite ninho que veio no morango. Nossa, o morango está duro. Congelar. Nossa, gente. Vou mostrar isso pra vocês aqui porque realmente... Realmente... Olha, eu joguei o leite ninho aqui. Eu fui tentar pegar um morango. Olha isso. Eles estão todos congelados. Um em cima do outro. Tá tipo duro. Completamente duro. Duro, duro, duro. Enfim. Primeira avaliação, né? Primeira impressão. Ok, ok. Já vi, né? Uma coisinha aí. Agora eu vou provar. Só o açaí com o leite ninho. O morango eu vou deixar pra daqui a pouco. Vocês escutaram? Vou ficar quieta, tá? Porque até então eu gostei demais. Olha o morango. Eu mordi o morango, eu tenho o dedo sensível. Ah, o morango está completamente congelado. Tipo assim, completamente. Agora, deixa eu tirar o morango que ele nem foi convidado. Eu nem pedi morango. Então, né? Vou comer aqui o açaí mesmo. O que eu comi até agora, eu amei, tá? Mano, muito bom. Tipo assim, ele é bem mole, na real. Não entendi por que que o morango veio congelado e o açaí veio derretido, né? Tipo assim. Hum, peraí que eu peguei uma coisa muito dura aqui. É uma uva passa congelada. E assim, cara, o Brasolim quebra o dente ao vivo, com certeza. É, vocês estão vendo que eu estou comendo sem parar. Isso quer dizer que está bom, né? Eu achei bem saboroso, mas assim, é o puro do xarope. Ele é muito, 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 muito doce. Tipo, quando você sente muito sabor de açúcar e não sente do açaí. Mas eu, particularmente, né? Gosto, hein? Comeria. Não daria pior avaliação aqui, não. Então agora, vamos para o de melhor avaliação. Eu não conhecia esse açaí. Nunca tinha visto, mas estava muito bem avaliado, tá? Então aqui, já peguei minha primeira colherada. Que veio bastante granola. Um pouquinho de leitininho. E o açaí. Hum, esse é açaí, tá? Açaí de verdade, açaí do Pará. Real. Tem o sabor do açaí. Tu não sente sabor de açúcar, não sente sabor de xarope, não sente sabor de nada. Além do açaí e, claro, a granola e o leitininho. Nossa, realmente. Nossa, muito bom. Nossa, tadinho desse aqui. Eu tinha gostado dele, mas assim, quando você prova os dois... Por isso que eu gosto desse canal, porque a gente compara as coisas. Se eu só tivesse pego o de pior avaliação, eu tinha adorado ele. Mas a diferença é realmente muito grande. Eu quero tentar mostrar a diferença de cor pra vocês, que já é muita coisa. Dá pra ver? Um é muito escuro, que é do açaí, açaizão mesmo. Esse aqui parece que foi colocado corante nele. E ele tá tipo assim, um lilás, que parece uma cor feita. Ó. Nossa, esse aqui é puro açúcar. Puro xarope. Puro xarope. É gostoso, obviamente, né? Mas se você quiser comer um açaí com gosto de açaí, é realmente esse aqui. Hum, nossa, que açaí bom, gente. As bananinhas tão lá embaixo. Cacei, cacei, cacei e não peguei nenhuma. Muito bom. Olha o tamanho das colheres que eu estou pegando, pra vocês terem noção do quanto eu gostei. Hum, hum. Agora eu peguei banana. Nossa, tô apaixonada por esse açaí, eu não conhecia, tá? Amo que eu descubro várias coisas com esse canal. Hum, impecável. Realmente muito bom. Então agora vamos às avaliações, porque são elas que definiram que este é o melhor açaí do aplicativo. E este o pior açaí do aplicativo. Bora lá. Melhor. Natália 5 estrelas. Uma delícia esse açaí. Super cremoso, com várias opções de toppings maravilhosas. Realmente tinha muitas opções. Como eu sempre peço igual, esse aqui só tinha opção de banana, que nem veio. Leite ninho e granola. Aí eu coloquei exatamente igual aqui, mas tinha bombom, kitkat, várias coisas. Leite condensado, enfim. Dá pra fazer uma festa aqui, tá? Ana Júlia 5 estrelas. Amo quando o açaí é lisinho. Esse, além de tudo, é extremamente saboroso e com preço justo. Pois é, eu não lembrava do preço, gente. Esses dois é praticamente igual, né? Dois reais de diferença. E assim, esse aqui é açaí de verdade. Esse aqui, ele deve ter um tantico assim de açaí. E o resto é xarope, glicose, várias coisas. Fábio 5 estrelas. Perfeito pra depois do futebol. Refresca e alimenta. Pós treino de elite. Chique, tá? É verdade, eu amo açaí pós treino. No caso agora, tô só pós comidas, né? Porque eu só estou gravando. Pior avaliação. Cris 1 estrela. Veio bem congelado. Deveria estar pronto há dias. Estava cheio de cristais de gelinho. Não gostei. Então, na realidade, o açaí... Gente, não. Eu vou mostrar isso pra vocês. Eu acho que tem corante nesse negócio. Juro pra vocês. Olha como ficou o leite ninho. Ficou tipo azul. Um azul meio puxado pro roxo. Mas olha a cor dele, que diferente. Não é cor de açaí. Açaí é assim, ó. É escuro. Ó. Isso aqui é cor de açaí. Aqui eu realmente concordo. Mas esse aqui tá parecendo corante, juro. Vitória, uma estrela. Pedido veio errado e esqueceram do leite em pó. Inadmissível. A fã do leite em pó, né? Inadmissível que não veio com leite em pó. Porém, eu também posso reclamar porque eu pedi banana e veio morango. Pelo menos veio uma fruta, né? Carla, uma estrela. Mandaram o pedido errado. Não efetuaram a troca, então comi mesmo assim. Saboroso, porém longe do que eu gostaria. Eu também achei bem saboroso. Mas assim, quando eu comparo com este aqui, realmente eu percebo que eu não tô comendo um açaí de fato aqui, sabe? Eu tô comendo uma coisa muito doce, tipo um sorvete, assim. Porque ele é tão doce que tu não consegue sentir o sabor de fato do açaí. Quando eu peguei esse aqui, eu realmente lembrei como é o sabor do açaí, juro pra vocês. Esse aqui é muito gostoso. Mas enfim, meus amores, eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag açaí, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!